Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Então, nessa terça-feira está acontecendo aqui na sede da Associação do Bairro do Alto, esse exame de graça para a população, onde vários dias está repassando aqui nos postos da cidade de Orofino, e hoje, nessa terça-feira, está aqui na AMBA, na Associação dos Moradores do Bairro do Alto. Olá para você que nos acompanha mais uma vez aqui na nossa Porteira Rádio Web. E hoje nós estamos aqui no Bairro do Alto, nosso querido Bairro do Alto. E nós estamos aqui ao lado da Patrícia, que é a enfermeira aqui do postinho do Bairro do Alto, junto com a AMBA, Associação dos Moradores do Bairro do Alto. E lógico, nessa terça-feira, nós temos aí um projeto importante, principalmente para os moradores do Bairro do Alto. Hoje, o projeto Visão do Futuro. E a Patrícia, que é a enfermeira daqui do bairro, vai explicar para a gente melhor. Patrícia, bem-vindo à nossa Porteira. Explica para a gente sobre esse projeto tão importante também, apesar que está rodando em Orofino e todo, mas hoje, justamente hoje aqui no Bairro do Alto. Bem-vindo. Boa tarde, Luiz Carlos. Hoje estamos aqui com esse projeto muito importante, principalmente para as pessoas portadoras de diabetes. Todo mundo sabe, os que não sabem. A primeira causa da diabetes que afeta é a visão. Então é muito importante que todos venham participar aqui conosco. Estamos aqui hoje, dia 30, novamente, estaremos de novo com novos atendimentos. Vão ser 40 vagas para a parte da manhã e 40 vagas para a parte da tarde. Ou seja, então 80 pessoas no dia para ser atendido, de graça. De graça. Principalmente para o pessoal daqui do Alto, que é um bairro humilde, as pessoas humildes, né? Então, vamos reforçar, então, principalmente esse final que você falou. Então, no próximo dia... No próximo dia 30, estaremos de novo aqui com a van. Tá? Aguardamos vocês. Então, gente, olha só. Esse projeto leva o nome de Projeto em Visão do Futuro. Para você que tem problema de visão, vem aqui, faça a sua inscrição aqui, dá o nome para a Patrícia. Vem aqui na Associação de Moradores, no postinho da AMBA, aqui no Bairro do Alto, para o próximo dia 30 você ser atendido de graça para fazer os seus exames de óculos. É isso, Patrícia? É isso aí. É certo? Agora estamos aguardando a todos, o pessoal do Bairro do Alto. Inclusive, agora já está cheio de pessoas ali para ser atendida. Já, a AMBA já está lotada com 40 pessoas agora da parte da tarde. Eu gostaria que você falasse um pouco também desse trabalho. Primeiro, a pessoa passa aqui dentro da van, para depois que vai lá fazer o exame? Seria isso? Como é que é? Não, não. O paciente vai chegar, a gente vai distribuir sem, às 8 da manhã e a 1 hora da tarde, às 13 horas. Então, aí a gente já acomoda todo mundo dentro da AMBA. Todo mundo está lá sentadinho, acomodado, certo? Sim, sim. Aí depois a gente já vai chamando um por um o atendimento aqui dentro da van. Legal. E já distribui tudo e já tudo vai embora. É um projeto legal aqui, né? Muito bom, projeto muito importante para a população, né? Legal. Para o meu posto do Bairro do Alto, né? Que eu sou responsável pelo posto. Sim, sim. Então é muito bom mesmo. Gente, lembrando você mais uma vez também, né? Que esse projeto, Visão do Futuro, está rodando na cidade de Orofino. É um dia aqui, outro dia em São Judas, Jardim São Paulo, Jardim Belo Horizonte, BNH. É tudo isso. Tudo isso. É, portanto, imperdível. Olha, lembrando também você, para você que não se inscreveu, se inscreva aqui abaixo no nosso canal, não é de contas. E, lógico, se você gostou da nossa matéria, dá um like para a gente, não é de contas, por ter a Rádio Web, a Rádio Forte da Cidade. Vem com a gente. Obrigado, viu, pela atenção. Eu que agradeço, viu? Tá bom? Eu que agradeço. Sucesso e bom trabalho para você e toda a sua equipe. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu demais, gente. Tchau. 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 Tchau.